E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar para vocês A quantidade de episódios que terá a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Não só isso, mas como todas as informações que temos até o momento para atualizar a todos vocês Aí galera, já passamos mais da metade do mês de março E com várias coisas acontecendo em relação ao filme de Demon Slayer, em relação ao começo da terceira temporada de Demon Slayer Então antes da gente estar aí iniciando toda essa fase, vamos fazer esse vídeo E obviamente o ponto principal é falar aí sobre os episódios e também sobre os arcos que teremos nessa terceira temporada Beleza? Mas antes de mais nada galera, eu conto com a inscrição de vocês Que vocês deixem aí o sininho ativado também e deixem o seu like galera É muito importante que vocês deixem aí o seu like nesse vídeo A meta de likes para esse vídeo é de 200 likes E a minha meta galera até o final deste mês aí de março é terminar com 50 mil inscritos aqui no canal Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês É isso mesmo, quando eu fazer 50 mil inscritos eu vou fazer um especial aqui Fazer um ao vivo mostrando, no caso eu não vou deixar a imagem Eu vou estar aparecendo no vídeo para a gente bater um papo, falar sobre várias outras coisas E obviamente sobre Demon Slayer Na descrição eu vou deixar o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto lá no Instagram O meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues E meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, divulgar seu conteúdo e também falar sobre animes Temos 5 grupos galera e mais de 15 DMs para atender a todos vocês Quem sabe aí você pode ser um futuro ADM do grupo do canal do Bucky Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, um vazamento aí afirmou que a terceira temporada de Demon Slayer terá 11 episódios O primeiro episódio da terceira temporada terá uma hora de duração E a nova temporada estreia dia 9 de abril É isso mesmo galera, não esquecendo aí no caso É sobre o filme que teremos ainda nesse fim do mês de março nos cinemas Lembrando que é o cinema Cinemark, Cinepolis e UCI Cinemas Você verifica em qual da sua cidade tem esses cinemas para você estar comprando antecipadamente o ingresso No Cinemark, na minha cidade é o único cinema desses três disponível Já está a pré-venda, no caso no estado de São Paulo já está a pré-venda do filme de Kimetsu no Yaiba A terceira temporada que contém os dois últimos episódios do Arco do Distrito do Intertenimento Contém Yuzui e contendo o primeiro episódio da terceira temporada Beleza? Então para vocês não se perderem É importante vocês assistirem o filme Porque vai dar um hype para vocês assistirem o primeiro episódio da terceira temporada Vai ser a mesma coisa, eles não vão acrescentar nada E não vão tirar nada E quando for dia 9 de abril O lançamento oficial da terceira temporada Com abertura, com encerramento Vai ser galera, tremendo E com uma hora de duração Vai ser um episódio muito, muito, muito incrível E como eu havia suposto a todos vocês galera Eu falei que possivelmente poderíamos ter aí no caso galera É, digamos, outro arco dentro do arco da Vila dos Ferreiros Dentro da terceira temporada Qual arco é esse, Buck? É o arco do treinamento dos Hashiras É um arco muito, muito, muito rápido Que aí acho que eles vão ter no máximo 5 episódios No máximo não, perdão Deve ter em torno de 2 a 3 no máximo De episódios de treinamentos dos Hashiras Eles podem fazer até menos com isso Mas assim, é bem rápido, bem rápido mesmo Esse arco, eu acreditava que eles iriam Iniciar esse arco do treinamento dos Hashiras Na terceira temporada Porque depois são arcos aí Digamos, na batalha final Com os caçadores de demônios Versus aí Muzan e as luas superiores Então assim, seria algo Bem interessante eles fazerem isso Mas acho que eles não vão fazer Acho que eles vão Literalmente, pela quantidade de episódios Que são 11 episódios Mostrar todo o arco da Vila dos Ferreiros Depois fazer uma quarta temporada Aí contendo o arco do treinamento dos Hashiras E até o começo aí, digamos Um pouquinho, na verdade Eles vão pegar aí Da batalha final Dos caçadores de demônios Contra Muzan e as luas superiores E lembrando galera A vocês Que no caso Demon Slayer O filme vai passar nos cinemas brasileiros Dublado Vamos ter aí Doblado Mas no caso Quando o anime for lançado 9 de abril Obviamente Não teremos aí galera Não teremos Dublado No momento Pode ser que aconteça Como são os episódios A partir do quarto Ou terceiro episódio Já vem aí O anime Dublado Para todos nós Então essas informações Galera Que temos até o momento Sobre a terceira temporada De Demon Slayer Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Tchau, tchau